Estudo da Palavra Meus amados, Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3, diz Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos. Quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. De acordo com Jeremias capítulo 51, versículos 1 a 5, ventos significam guerras. A Bíblia diz, de acordo com o livro do profeta Jeremias capítulo 51, de 1 a 5, Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam na Caldeia, e enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e esvaziarão a sua terra, quando vierem contra ela em redor, no dia da calamidade. Meus amados, Deus está segurando os quatro cantos da terra, como o professor José Carlos explicou agora há pouco. Antes que o povo de Deus seja selado, para estar em pé diante do dia da ira de Deus, quando ele se levantar para sacudir a terra, pelo fato de os habitantes da terra estarem pisando na sua santa lei, estarem se rebelando contra a sua lei. Hoje, por exemplo, próximo aqui à rádio, milhões de pessoas estão ali se rebelando contra a lei de Deus. E muitas pessoas têm até medo de falar dessas coisas. Mas Deus está precisando, nesses últimos dias, de pessoas como Elias e como João Batista, que chamem o pecado pelo nome. E vai chegar uma hora que Deus vai dizer, basta! E as pragas começarão a cair sobre os habitantes da terra. E aqueles que tiverem o selo de Deus, não receberão as pragas. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 91, que nenhuma praga chegará à sua tenda. Com os teus olhos contemplarás e verás a destruição dos ímpios. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 e 12, diz, Será que Deus quer que aquele que é injusto continue sendo injusto? Claro que não. A Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam e se salvem pela fé em Cristo. Mas haverá um momento em que a porta da graça, a porta da misericórdia, estará fechada para sempre. E aí não haverá mais oportunidade de salvação. Não haverá mais Jesus intercedendo pelo homem, pecador que não se arrependeu. Porque o povo de Deus já terá sido selado e estará preparado para o tempo de angústia que virá sobre toda a humanidade. E como é que nós estaremos, teremos que estar, melhor dizendo, como teremos que estar neste dia, neste momento? Apocalipse 12, 17, diz que o dragão Satanás irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, ou seja, ao remanescente, o restante da sua descendência. As características deste povo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Satanás está irado contra um povo, contra uma igreja, contra um remanescente que observa os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, enquanto hoje muitos, até professos cristãos, estão pisando na lei de Deus e ensinando outros a fazerem o mesmo. Sofonias capítulo 3, versículo 11 e 12, falando de um remanescente, Sofonias 3, 11 e 12, diz, Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre e eles confiarão no nome do Senhor. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia, continuando a leitura desse texto na Bíblia. Sofonias capítulo 3, olha o versículo 13, eu li o 11 e o 12, olha o 13. Os restantes de Israel, Sofonias 3, 13, Os restantes de Israel não cometerão iniquidade e nem proferirão mentira e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Meus amados, neste mundo de pecado, neste mundo de rebelião contra Deus, Deus, ele diz, através das profecias, que haverá um remanescente, um povo que através da sua vida de perfeita obediência à lei de Deus, pela fé, não pelos seus esforços humanos em si, mas pela fé, passarão por um período de tempo aqui na terra enquanto as pragas estarão caindo, sem receber nenhuma dessas pragas e sem cometer nenhum pecado até a vinda de Jesus. Pelo que nós estamos vendo na Bíblia, em alguma ocasião, a porta da graça estará fechada e quem foi justo será injusto para sempre, quem foi santo será santo para sempre. Não são palavras minhas, é a Bíblia que está dizendo. Será que é possível realmente ocorrer isso? Um povo vivo, uma geração que aguardará a vinda de Jesus sem provar a morte, sem cometer nenhum pecado a partir de um determinado tempo enquanto as plagas estiverem caindo sobre a face da terra? Apocalipse 14, versículos 3 a 5, Apocalipse 14, dos versículos 3 a 5, diz, e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão 144 mil. José Carlos em breve estudará sobre isso aí. Mas vamos estudar as características deste grupo. Vimos que não é um grupo de judeus, como foi falado hoje. Não é? Você fez... Não, sim, você colocou as posições e em breve você, não é mais só, já colocando um parênteses, não é, como muitas pessoas pensam, um grupo de judeus. E você falará disso em breve aí. Então, eles foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, você vai explicar também, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro, aqui que eu quero entrar, são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o cordeiro. Olha agora, a semelhança com o livro de sofonias que nós lemos agora, pouco. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Como você fez um comentário aqui que eu ouvi, um grupo que estará vivo aguardando a vinda de Jesus. E as características deste grupo são as seguintes, são irrepreensíveis. Não se achou mentira na boca deles, nem engano. Em sofonias, falando acerca deste remanescente, diz que eles não cometerão iniquidade. Mas olha as características de um grupo que estará vivo na ocasião da vinda de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12, diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Meus amados, neste conflito entre Cristo e Satanás, Satanás, de um lado, acusa Deus de as suas leis serem justas e de serem impossíveis e de serem obedecidas. Tanto que hoje você vê aí o governo de Satanás, aqui ao lado da rádio a gente vê um resquício deste governo, não é? Você sabe do que eu estou falando? Um pessoal que hoje se reúne para fazer uma comemoração aí, você sabe do que eu estou falando? Este é o governo de Satanás, este é o governo que ele propôs. Um governo que está destruindo as famílias e que está levando as pessoas a condescenderem com os pecados e as tendências pecaminosas. Se rebelando contra Deus. E poderíamos citar várias outras situações de outros assuntos também que mostram a mesma coisa. Este é o governo que Satanás prometeu e Deus permite que ele ainda continue por um tempo apenas para que todo o universo veja que as acusações de Satanás são injustas. e de um lado Deus, através do seu filho Jesus, mostrando que é possível sim, mesmo com uma natureza humana enfraquecida pelo pecado, viver uma vida de obediência à lei de Deus pela fé em Jesus. E aqui nós vemos um povo santo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, um remanescente dos últimos tempos. É possível perfeição de caráter? Será que é possível obter perfeição de caráter? Em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 48 diz Sede vós pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha só, isso aqui é uma ordem, uma ordenança, uma ordem. Sede vós perfeitos. Será que é possível nós sermos perfeitos? Vencermos todas as tendências para o pecado? Viver uma vida de vitória sobre as tentações ou será que nós vamos pecar, pecar até Jesus voltar? A Bíblia diz que quem for injusto até um determinado tempo será injusto para sempre e quem for santo até um determinado tempo permanecerá santo para sempre. A porta da graça estará fechada para sempre. O povo de Deus terá sido selado e estará apto para o tempo de angústia, para estar em pé neste momento, para não receber nenhuma das pragas. Em Gênesis capítulo 17 versículo 1 diz quando Abraão tinha 99 anos apareceu-lhe o Senhor e lhe disse eu sou o Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e sei o que perfeito. Meus amados quando nós andamos com Jesus ele nos aperfeiçoa. É possível andar com Jesus? você que de repente é viciado em drogas está me ouvindo agora? Ou tem a tendência para o adultério está me ouvindo agora? Ou tem a tendência para a glutonaria está me ouvindo agora? Ou para o uso do tabaco está me ouvindo agora? Ou para o uso de bebidas alcoólicas? Enfim É possível você praticar este pecado andando com Jesus? Lembra-se daquela história quando os discípulos queriam disputar quem dentre eles seria o maior no reino de Deus? andando com Jesus eles não conseguiam mas havia aquela vontade inerente neles a tendência para isso tiveram que diminuir os passos e se afastarem de Jesus para começar então a discutir entre eles qual seria o maior entre eles no reino dos céus para que a gente cometa pecado somente estando-nos afastados de Jesus para realizar isso em Gênesis capítulo 5 versículo 23 e 24 falando de Enoque diz que todos os dias de Enoque foram 365 anos Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou aqui está as primeiras ilustrações acerca de como nós podemos adquirir um caráter perfeito vitória completa sobre o pecado Enoque andou com Deus chegou um momento na vida de Enoque que as suas tendências para o pecado embora a tendência não é pecado tendência não é pecado agora existem as tendências cultivadas esse é um outro assunto mas essas tendências elas foram subjugadas elas foram dominadas colocadas sob o domínio da vontade de Deus a um ponto em que ele não mais satisfazia a essas inclinações ou tendências e ele adquiriu então pela fé um caráter perfeito e Deus o tomou para si e não há Enoque hoje nos dias de hoje será que é impossível haver Enoque nos dias de hoje na primeira epístola de Pedro capítulo 2 versículo 22 acerca de Jesus diz ali ele Jesus no caso não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano lembra-se que nós lemos agora pouco daquele remanescente que na sua boca não se achou engano e são irrepreensíveis a mesma vida irrepreensível que Cristo viveu ele permitirá que muitos nesta última geração antes da volta de Jesus e antes da porta da graça se fechar muitos vivam também uma vida completa de vitória sobre o pecado como ele mesmo Jesus viveu como eu disse apocalipse 14 versículo 5 diz e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus olha que um paralelismo dessa situação do povo da última geração e você faz parte dessa geração meu amado amém olha esse paralelismo entre as características deste povo da última geração com as características acerca da vida de Jesus é possível nós imitarmos o exemplo de Jesus na epístola aos hebreus capítulo 2 versículo 14 a 18 diz acerca de Jesus portanto visto como os filhos ou seja nós seres humanos são participantes comuns de carne e sangue ou seja possuímos uma natureza humana não é também ele ele quem Jesus semelhantemente participou ou seja também assumiu a natureza humana participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte isto é o diabo e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão pois na verdade Jesus não presta auxílio aos anjos mas sim a descendência de Abraão ou seja ele tomou a natureza humana não a natureza dos anjos olha agora pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aqueles que são tentados meu amado você que hoje sofre por causa de uma tentação saiba que Jesus ele tomou a mesma natureza humana que a minha sua porém sem pecado não estou dizendo que Jesus tinha tendência para ser um homossexual ou tinha tendência para usar drogas porque há pais mães que já através das influências pré-natais desde o ventre já transmitem más propensões para o pecado ou más tendências e alguns já nascem até com sangue já impuro inflamado por causa do álcool que a mãe ou o pai usa e assim por diante mas preste atenção quando Jesus ali no deserto foi tentado no comer e beber escute agora o que eu vou dizer foi muito mais difícil anos luzes anos luzes tá ele foi anos luzes mais tentado do que aquele que por exemplo tem dificuldade em vencer uma tendência para o uso da droga foi muito mais difícil muito mais difícil ele vencer aquela tentação quando Satanás disse olha transforme essas pedras em pães muito mais difícil foi para ele vencer isso do que para aquele que tem a tendência para o uso da droga ou para o uso do álcool ou seja Jesus ele compreende toda a força das tentações por isso que na epístola aos hebreus capítulo 4 versículo 15 lá diz porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado por quê? porque ele nunca pecou nesse conflito cósmico universal entre Cristo e Satanás de um lado Cristo dizendo que é possível obedecer a lei de Deus mesmo possuindo a natureza humana e do outro lado Satanás dizendo que é impossível obedecer a lei de Deus na natureza humana é fato que por nós mesmos é impossível mas unidos a Jesus como ele era unido ao Pai é totalmente possível obter um caráter perfeito como foi o de Jesus amém? e esta é a última geração que estará viva por ocasião da vinda de Jesus em João Evangelho de João capítulo 5 versículo 30 diz eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma olha lá palavras de Jesus olha só como ouço assim julgo e o meu juízo é justo porque não procura a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou quantas vezes eu e você precisamos exercitar a vontade para nos dominar e não ceder a tentação não é isso? o mesmo aconteceu com Jesus por isso que ele nunca pecou por isso que ele foi sem pecado e ele hoje pode socorrer você não é alguém que está lá que não entende o que você passa que não entende as suas fraquezas é alguém que entende porque ele foi tentado anos luz mais do que você e se ele venceu você pode vencer também no Evangelho ainda de João capítulo 14 10 Jesus diz não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras se nós permanecemos em Jesus como ele permaneceu no Pai assim como ele teve a natureza humana e venceu você com a natureza humana poderá vencer também Evangelho de Mateus 26 41 e 42 Jesus disse vigiai orai para que não entreis em tentação o Espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e retirando-se mais uma vez ele orou Pai se esse cálice não pode passar sem que eu beba faça-se a tua vontade irmãos se Jesus falhasse ali o pano da redenção estaria perdido para todos sempre nós estaríamos cativos eternamente de Satanás e ele deveria vir na natureza humana para provar que nós podemos vencer todas as tentações não o evangelho como pregam hoje que Jesus é bom que Jesus já fez tudo e está tudo certo e a pessoa continua fumando bebendo entendeu saindo com 5 6 mulheres adulterando o que a gente vê hoje aí meus amados o cristianismo se continuar assim ele vai acabar mas na verdade não vai acabar porque Jesus ele vai interferir Jesus ele vai dizer um basta e haverá um remanescente que irá refletir o caráter de Cristo pela fé obedecendo a sua santa lei esmagando assim a cabeça de Satanás e destruindo essa teoria de que é impossível ao homem vencer no evangelho de Lucas capítulo 6 versículo 12 diz naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar passou a noite toda em oração a Deus e o próprio Jesus precisou orar a noite toda porque ele foi alvo de todas as armas satânicas porque uma vez que ele possuía a natureza humana ele poderia ter pecado imagina eu e você meus amados assim como ele venceu eu e você podemos vencer também Apocalipse 14 versículo 7 diz que o dia do juízo é chegada é chegada a hora do juízo e em 1ª epístola de Pedro 4 17 diz que é tempo de começar o juízo pela casa de Deus e o seu caso e o meu caso em breve será investigado lá nos tribunais celestiais e se houver algum pecado em você ou em mim acariciado infelizmente nós vamos perder a vida eterna para sempre tudo o que Jesus fez ele fez para salvar você e eu e ainda está fazendo e provou que é possível vencer qual será então a sua atitude na 1ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7 diz o mistério o mistério da iniquidade já opera somente esperando que seja retirado aquele que o detém agora meus amados o Espírito Santo está ainda agindo no coração das pessoas mesmo com toda essa desgraceira que nós estamos vendo no mundo ele ainda está agindo imagina quando ele não agir mais imagina como o mundo ficará de ponta cabeça quando o Espírito Santo se retirar para sempre dos impenitentes e terminando é possível vencer o pecado 1ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim abstendo-vos de toda espécie do mal que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo completamente corpo, alma e espírito em tudo e vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do Senhor fiel é o que vos chama se ele chama você para essa vida de santidade ele também fará então isso porque ele nunca vai chamar você para uma coisa que é impossível de ser realizada em Judas 24 aquele que é poderoso para vos fazer estar em pé irrepreensíveis e imaculados e para vos guardar de tropeçar e todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando de acordo com a primeira epístola de João 5, 18 aquele que é nascido de Deus não vive pecando e quando a nossa natureza humana se une à natureza divina de Cristo nós podemos vencer como ele venceu que Deus abençoe você e que você possa ter certeza que é possível ter a vitória completa sobre o pecado e estar em pé no dia da vinda de Jesus e eu estarei orando para que isso aconteça na sua vida e na minha vida também e aí Obrigado.